Caralho, você tem que ir em um lado, hein? Bom dia, gente! Já fiz o meu cafezinho de todo dia. E dá uma olhada no café da manhã do Pedro. Ele é básico, assim, light fit. Sucrilhos com leite condensado e leite. Pra manter a forma. O pior de tudo é que ele come isso tudo e não engorda. Então agora a gente vai tomar café da manhã. E estamos prontos pra ir na academia! Eu tô muito feliz com esse momento, gente. Eu amo ir na academia, sério. E minha academia fechou semana passada inteira. Ficou do dia 24 ao dia 2, ontem, fechado. Fechada. E eu fiquei com muita raiva porque eu não viajei no Natal e no Novo. Tinha ficado super feliz que eu ia poder ir na academia. A academia fecha. Mas hoje a gente vai e eu tô muito animada porque é isso aí. Nossa, mas agora eu tô... Nossa, gente, como é bom ir na academia, sério. Ainda mais nessa academia aqui. E agora a gente não vai poder mostrar muito pra vocês, mas... Porque a gente vai pegar uma carona pra casa. Mas outro dia eu vou mostrar tudo pra vocês. Ela é gigante. Tem três andares. É do tamanho de um shopping, assim. E é muito legal. Essa piscina é incrível. Já faz três anos que eu venho nessa academia, mas sempre que eu venho aqui eu fico olhando pra essa piscina babando. Bota pra frente. Não, bota pra frente do teu banco, do teu banco. Wait! Já voltei da academia, tomei banho. Agora eu tô fazendo almoço, por isso que eu tô com o cabelo preso, assim, maravilhoso. E eu tô fazendo um espaguete à carbonara. E eu tô vendo aqui o vídeo da Lully com a minha Dinda. Porque o carbonara da minha Dinda é o melhor do universo. Então tá aqui na descrição, se vocês quiserem tentar fazer. E, gente, é muito bom. Nossa, tava bom. Com carbonara, né? Nossa, só tinha um sonífero ali que eu dormi uma hora. Mas eu me controlei, não dormi. Ah, eu dormi. Mas eu acordei cedo também. Você ficou acordado desde as 7h50? Sim, tem dano. Eu tinha acordado várias vezes. Achei que você tinha acordado, tipo, às 11h. Não, eu te perguntei umas 10h vezes. Vamos acordar? Quer acordar? Eu queria, eu queria. Mas eu não acordei. Agora estamos indo na casa da Cassandra, minha amiga. Eu vou pegar a câmera dela emprestada pra fazer um vídeo que eu acho que vocês vão gostar bastante. Não vou falar qual vídeo que é ainda. Mas tem a ver com câmera. Quem que acordou? Quem acabou de acordar com esse bebê? E o beijo? Tem que cumprimentar. E o tio? Tem que cumprimentar. Tem que cumprimentar, vem. Ai, que... Não é justo isso. Com o tio Pedro você vai, agora é, picaretinha. Pedro. Vamos, tá sem a nota. Agora abdominal, abdominal. Isso. Ela faz abdominal assim, porque ela vê o que você é naquele. Sabe aquele de levantar e baixar a perna? 3, 7, 8, 9, 10. Tchau. Ah, Pedro. Tchau. O Pedro, o Pedro. Tchau. Tia Marina pra quê, né? Só que é tio Pedro. Pedro, 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 Pedro. Que lindo esse pôr de sol. Gente, o Pedro tem uma gravação agora e ele vai precisar da câmera, então a gente já volta. Voltamos! Já estamos em casa, o Pedro tá ali jogando alguma coisa, nem sei o que que é que ele tá jogando ali. Adivinha o que que é? Adivinha o que que é. Tá ali também bebendo alguma coisa que eu não sei o que que é. Guaraná. 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 Eu vou também tomar aqui um suco de uva, porque eu mereço, eu acho. Minhas férias tão acabando, pegaram uma tacita. E a gente tá esperando um amigo nosso chegar aqui, que a gente vai comer uma pizza. E jogar FIFA. E jogar FIFA. Eu vou ter que aguentar esse momento. Aquela pessoa sincera, né? Vou ter que aguentar esse momento, mas tudo bem, eu me divirto. Nosso amigo chegou aqui, gente. E olha isso, Jesus Christ. Qual as duas? Estados Unidos me mata. Tá, tá gelada ela? Tá, tá geladinha. As duas são iguais? Beleza. Não, tem uma que eu trouxe que se chama Supreme. Não tinha pronta, cara. Não tinha pronta, cara. Supreme. Supreme. Brinda a outra. Eeeeh, só não quebra a minha taça. Cada um tá brindando com uma coisa. É isso que tá falado. Filho. Penalte aça! Cara, você tem que ir no lado, hein? Toma! Ai, bota só. Não tem? Ai, que coisa fofa. Nossa, gente. Esses meninos aqui nem fazem barulho pra jogar Fifa. Eles são super silenciosos, sabe? Jogaram pouco. Uma hora e meia, né? Vocês jogaram? Uma hora e meia. Duas horas? Acho foi uma hora e meia. Acho foi uma hora e meia. Se comportaram até, eu diria. Mas é que o Diego... Regina, ele acabou de voltar no Brasil. Vôo em não sei quantas horas. Chegou aqui pra jogar um Fifa. Pra jogar um Fifa. Nem é vício, não. Não, é só amizade. É pela amizade. Não é vício. É pelo jogo também. Então agora a gente já vai dormir, gente. Já são 11 horas aqui. Na verdade, até a gente dormir, ainda tem que editar o vlog. A gente vai acabar dormindo tarde de novo. Mas vocês já acostumaram com isso, né? Nem assistimos The Walking Dead ainda. Ainda. Vamos, né? Talvez. Bom, gente. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Porque tá tendo vlog todos os dias. Ah, e tem uma coisa que eu quero lembrar. O sorteio, hein? Quem ainda não tá participando, participe do sorteio, gente. Tem que chegar a 500 likes o vídeo do sorteio. Pra eu poder fazer o sorteio. De uma vez por todas. Tô curiosa pra você saber quem são os ganhadores das capinhas. Então beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.